Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um método muito fácil de bular o kawaii e tá conseguindo usar o seu código quantas vezes você quiser e não precisa baixar nada, você vai usar apenas o google, então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar passo a passo Fala pessoal, beleza? É o Paulo, galera, e bom, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês aqui um bug que tá maravilhoso e o melhor de tudo que eu já digo aqui pra vocês no início do vídeo é que não precisa formatar, tá bom? e não precisa também tá baixando nada, é só você repetir o processo, a única coisa que você vai precisar é de umas continhas, vai sair é um jeito de você conseguir várias contas aí sem se preocupar, sem problema nenhum e não tem limite, tá? Esse aqui você pode fazer, lembrando, obviamente, esse aqui tem a mesma pegada de todos os bugs que tá tendo no kawaii quem não sabe, eu vou explicar pra vocês aqui no início do vídeo, antes que vocês saiam do vídeo e não fiquem sabendo se você burla o kawaii várias, várias vezes aí por dia, o que eu recomendo, já vou falar aqui no vídeo o que eu recomendo é que vocês façam de uma a duas vezes por dia não passa disso, porque senão você vai sim conseguir fazer quantas vezes você quiser se você quiser ficar o dia inteiro lá fazendo, faz 400 vezes o problema é na hora de você sacar, que provavelmente se você fizer isso vai dar falha no saque então pra você não perder seu dinheiro, recomendo que vocês façam aí no máximo três, duas vezes aí pra tá garantindo eu faço apenas uma vez mesmo, tá bom? que pra mim não compensa muito ficar perdendo muito tempo, porque como você sabe eu tenho um canal compensa mais pra mim ficar trazendo vídeo do que ficar burlando mas então isso aí é uma coisa já de outro assunto, não tem nada a ver mas eu vim aqui ensinar pra vocês, tá bom? o que eu uso ainda nesse método e que eu mais uso por causa que eu não formato o celular, principalmente não posso formatar por causa que tem umas coisas no canal, tem meus aplicativos, minhas coisas aqui tem as fotos, vídeo, não que eu edite os vídeos, mas tem o aplicativo de edição que eu uso e tudo mais e pra mim ficar formatando ia dar muito problema ficar baixando isso toda hora então rapaziada, pra tá começando o bug, você vai precisar apenas aqui baixar o seu kawaii tá bom? você vai precisar baixar o seu kawaii, pode ser pela google play mesmo mas uma coisa que você vai ter que fazer antes de baixar ele é você vir aqui e limpar os dados dele, pra tá começando, né? é uma coisa bem simples, é só você reiniciar ele aqui, ó vir aqui, limpar dados e limpar todos os dados depois disso, prontinho, já pode começar a fazer ele agora do jeito aqui mais simples de todos mas pra começar aqui, rapaziada, eu recomendo que vocês venham aqui puxem aqui as configurações do seu celular venham aqui em configurações e venham aqui na seguinte configuração você vai vir aqui, tá bom? vai procurar a opção aqui, ó sincronização em contas, vai clicar aqui em adicionar contas e vai ter que vir nessa opção querida aqui que vocês conhecem, chamada google vocês vão ter que vir aqui nas configurações e criar, né? no caso, criar uma conta do google isso aqui é pra quem tá começando então, sem segredo nenhum, vocês vão apenas criar uma conta do google como eu disse pra vocês lá no início do vídeo eu disse que vocês não necessariamente fizeram que uma conta do google como esse método você não precisa formatar é importante que você apenas crie uma conta ou duas do google por dia tá bom? como eu disse pra vocês, não tem como você usar várias vezes porque vai dar falha no saque quando você for sacar então, não adianta você fazer criar 70 contas do dia em uma vez porque não vai dar, o google vai ver que você tá criando várias contas e vai bloquear isso por isso eu não recomendo em hipótese alguma você criar mais aí de duas, uma conta aí do google por dia porque se você criar todas, ele vai começar a pedir número de celular para verificar cada conta que você for criar e cada conta vai ser, ele vai pedir um número só lá se não me engano, você pode criar até 5 ou 6 contas com cada número depois ele pede pra você colocar outro número pra estar confirmando então, lembrando, não crie várias contas e é isso, pode usar aí de boa, sem problema nenhum mas se caso você tiver tendo um problema com criar conta e não tiver dando mais pra criar conta nenhuma vou te passar uma dica aqui incrível vocês vão vir aqui no google e vão pesquisar Morra Mail Morra Mail, ele é um site onde você consegue e-mails gratuitos pra você usar a hora que você quiser quando você quiser e por tempo que você quiser também você pode vir aqui, vai abrir o site deles aqui que é esse aqui você vai clicar aqui em nome aleatório e ele vai gerar pra você um gmail não, um e-mail no caso perdão, um gmail é do google e e-mail é um e-mail, tá bom? então ele vai criar pra você um e-mail aleatório temporário esse e-mail você pode estar usando pra criar uma conta nesse site que eu vou te mostrar agora pra você estar conseguindo burlar o Kawai mesmo sem formatar que ainda funciona você pode testar aí, acabar esse vídeo aqui lembrando, assista o vídeo por inteiro pra você não perder nada e tá sabendo fazer ele certinho e não botar a culpa em mim porque muitas pessoas assistem tudo e falam que deu problema, que deu erro mas ele não viu a parte final onde eu mostro lá dentro do aplicativo então bora lá pra parte do... onde eu mostro o site e aqui rapaziada vocês vão ver que no Google mesmo não precisa baixar nada caso você já estiver no seu celular vai ser bem mais fácil mas necessariamente não precisa baixar o Facebook como eu disse pra vocês o método do Facebook é uma maravilha que eu vou explicar pra vocês e como ele é melhor ainda depois que a gente descobriu isso que a gente não pode criar mais uma conta por dia o método do Facebook você não precisa formatar tá bom? eu vou te explicar como funciona você não precisa formatar é apenas você criar uma conta aqui no Facebook e como eu disse pra vocês eu recomendo que vocês criem usem uma vez por dia pode usar duas aí mas recomendo que usem uma vez só por dia o Bully uma vez por dia o Kawai porque eu acho mais seguro pra não dar problema então você vai criar uma conta do Facebook por dia o problema que eu disse pra vocês aqui agora é uma coisa uma notícia meio ruim o problema é que pra criar uma conta no Facebook você vai usar um número de celular e um pra criar um número de celular é um pouco complicado né porque se você comprar um chip e um chip custa em torno de 10 reais por aí então não é tão vantajoso mas você pode fazer com todos os chips aí que você tem todos os números de celulares que você já tem aí existente que você já tem aí na sua casa em algum lugar pra tá fazendo pra não ter problema nenhum então você pega aí um número que você não tá usando que nunca criou Facebook qualquer coisa e usa e você pode até usar Facebooks que já foram criados eu recomendo que vocês usam Facebooks novos então é bem simples e bem aqui formatou o Kawai tudo certinho vai abrir o Kawai deixa eu abrir aqui cadê calma aí deixa eu abaixar aí prontinho vocês vão vir aqui e vão tá baixando entrando com a sua conta do Facebook que você criou lá na hora e agora vem uma parte muito importante que é uma parte que você não vai ter entrado ainda lá na sua moedinha é uma parte que você faz agora você vai vir aqui e antes de tá entrando lá você vai fazer o seguinte você vai vir aqui em editar perfil e vai tá configurando a sua continha aqui deixando ela bonitinha do jeito que o Kawai pede até ficar ali embaixo olha lá no canto inferior direito onde o meu tá 100% isso vocês vão fazer na sua também é bem simples não tem segredo nenhum é só vocês preencherem tudo colocar uma foto de perfil colocar um nome calma deixa eu voltar aqui editar perfil olha lá colocou uma foto de perfil colocou um nome igual o meu tá ali nome de usuário vai colocar um Kawai ID pra você não vai vir com um Kawai ID específico colocado você vai colocar um um Kawai ID personalizado né e você vai colocar o sexo da sua conta no caso a minha conta e-mail que eu criei lá que eu usei pra criar o Facebook também eu coloquei como feminino então eu coloquei feminino aqui é aniversário eu coloquei a mesma data de aniversário que eu coloquei no Facebook e na conta do Google é bem importante isso tá bom que vocês prestem atenção quando for criar uma conta do Google eu recomendo que coloque o seu aniversário de verdade tá bom lembrando se você for menor de idade coloca uma data que seja maior de idade então é isso colocou maior de idade tudo certinho colocou a mesma data coloca aqui uma bio tá bom aquele pet pra você colocar uma bio e essa bio aqui é muito boa deixa o like e se inscreve no vídeo se inscreve calma aí deixa o vídeo deixa o like no vídeo e se inscreve no canal e aí ativa o sininho porque tudo aqui no canal dia sim dia não eu trago um vídeo novo ensinando pra vocês tudo aqui sobre o Kawai Tik Tok qualquer coisa que tiver pra dar dinheiro na internet eu trago aqui pra vocês então rapaziada depois de estar fazendo isso agora vem uma parte que eu acho a parte mais é uma parte um pouquinho mais demoradinha que não gasta nem um minuto nem em 30 segundos que é uma cereja no bolo pra você estar usando o código a única coisa que você vai fazer é estar vindo aqui e clicar nesse mais do meio e postar um vídeo de mais de 15 segundos usando um efeito usando um vamos fazer um aplicativo um aqueles efeitos de rosto que você bota coisa no rosto alguma coisa assim grava um vídeozinho rapidinho mesmo de 15 segundos pra cima e posta e depois você abre a sua a sua moedinha usa o código e aí no outro dia você refaz mas eu recomendo que tá bom tá garantindo aí eu vou passar uma dica aqui pra vocês que é a que eu uso você pode ver que essa conta aqui eu trouxe um vídeo ontem usando o código e antes de antes de antes de ontem usando o código esse código que eu usei é nessa conta aqui e você pode ver que eu tô fazendo o seguinte em vez de eu ficar criando uma conta todo dia eu criei apenas uma conta usei o código pode ver aqui cadê não mostra mais não mostra assim não não mostra mais eu usei o meu código que é o mesmo código que tá aqui na descrição do vídeo tá aí na descrição do vídeo não é só pra deixar eu deixo ele aí se que caso quiserem é bom né a única coisa que eu tô fazendo é pra mim ganhar o dinheiro máximo que no caso ali é 90 reais pra mim não precisa ficar criando conta todo dia tendo dor de cabeça e preocupações eu crio apenas uma uso o código vi que deu tudo certo lá na conta minha principal apareceu que eu recebi o dinheiro e que não deu falha eu apenas vou lá e continuo usando a conta os 10 dias pra me ganhar o dinheiro máximo aí é muito bom se você tiver outro celular pra tá fazendo nos dois celulares de uma vez ou alguma coisa assim é magnífico tá bom é perfeito caso você tiver um computador dá pra você baixar emulador fazer isso muito bom outro celular você já faz tudo certinho eu não recomendo que vocês façam todos os dias tá bom eu disse que eu recomendo mas eu não recomendo que vocês façam mais de uma vez por dia e se for fazer faz uma vez por dia que já é o suficiente tá bom você tem que ter certeza você tem que ter noção que isso é um bug vamos dizer que isso é ilegal então isso já era pra você não tá ganhando nada então já que você caso você tá ganhando aproveita essa chance e já faz o tempo certinho então rapaziada esse aí foi o vídeo muito obrigado por ter assistido lembrando que aqui no canal tem vídeo novo dia sim dia não todas as 11 horas da manhã todo dia sim dia não 11 horas da manhã eu trago vídeo novo vocês ensinando tudo o que vocês quiserem e é isso rapaziada fiquem com Deus até o próximo vídeo e até depois de amanhã tá bom tchau 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 Obrigado.